Conocer só agora você nunca Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoal estamos juntos aqui para mais um vídeo E eu queria pedir primeiramente para que caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso querido canal Se inscreva para dar aquela força para a gente, porque isso é de suma importância aqui para o canal crescer cada vez mais Vamos bater a nossa meta de 20k, então clica no botão de se inscrever Convida seus amigos, seus tios, seus parentes pra se inscrever no canal Compartilha o vídeo em todo lugar pra gente chegar a cada vez mais pessoas E também não esquece de afundar o dedo no like, pessoal Clica muito, muito aí no joinha pra fortalecer cada vez mais Porque como eu já explico várias vezes, o joinha diz uma importância Pra que o YouTube recomende o nosso canal para mais e mais pessoas, beleza? Então, Ruivo, sobre o que é o vídeo de hoje? Bom, antes de falar sobre o vídeo de hoje, eu queria mandar alguns salves, né? Primeiramente, eu queria mandar um salve pro Meiji Que é o cara que pegou o top ranking desse vídeo, né? E também do último vídeo de top ranking Se eu não me engano, acho que o último que eu postei foi um vídeo dele também Que foi o top ranking de Bonchan Vou explicar algumas coisas sobre esse top ranking mais pra frente Mas mandar um salve pro Meiji aí E também para dar uma força pro canal dele Eu já falei também em outro vídeo sobre o canal dele Mas é o canal do Rankock, o nome do canal dele Então é um canal bem bacana, galera Ele traz umas gameplays bem iradas, então dei uma passadinha lá Também queria mandar um salve pro Vini, que me pediu lá no Insta Pro Young, lá do grupinho do Zap Pro Heitor, também do grupinho do Zap E pro Fabinho, lá do grupo do Sr. Carlos, beleza? Então, já que estamos todos salvados aí Vamos pro vídeo, pessoal Bom, galera, eu vou tentar não me prolongar tanto aqui Porque, como vocês sabem, aí o Maggi fala pra caramba, né? Então, tá com uma explicação muito boa aí Sobre esse Alquid pra vocês Então eu não vou estar falando muito sobre ele Só quero falar que ele é um boneco que eu acho bem legal Eu curto muito o visual do Alquid É um personagem muito querido meu em One Piece também Curto pra caramba ele É... E eu esperava bastante pra essa nova versão dele Esperava que ele fosse até um pouco mais forte Mas é um personagem que tem um dano muito bacana Porém, ele não tanca muito Ele morre com uma certa facilidade Mas o Maggi vai estar explicando isso Com mais tranquilidade pra vocês, beleza? Então eu não quero muito estar falando sobre isso Bom, e esse Top Rank aqui, galera É um Top Rank da Season 55 O Pui, você tá trazendo Top Rank atrasado e tal? Não, mano É o seguinte É porque ele falou comigo Se ele poderia mandar primeiro o material Ele já tinha falado comigo sobre o Top Rank do Alquid Beleza? Há um tempo Porém, ele já tava rushando muito Pra pegar o Top Rank com o Bonchan E ele não teve como me mandar os vídeos Gravar as partidas do Top Rank do Alquid Então eu disse Beleza, mano Você manda a paradinha do Alquid Você grava aí e manda E pega o seu Top Rank E depois você me manda o do Alquid sem problemas Por isso esse é da Season 55 E nós estamos trazendo com um pouco de atraso Por conta disso Porque ele focou logo em pegar o outro Top Rank E ele tava mais animado pra jogar com o Bonchan Por isso ele trouxe as partidas antes, beleza? Então estamos aqui com esse Top Rank Então eu queria dar realmente parabéns pra ele Além de pegar Top Rank com o Bonchan e com o Alquid Foi em Seasons seguidas Um depois do outro Então é uma coisa muito difícil Você tem que jogar muitas e muitas partidas Então realmente ele merece muitos parabéns E também tá agradecendo bastante Por estar fortalecendo aqui cada vez mais o nosso canal Com este material maravilhoso Vocês podem ver aí que a pontuação dele foi altíssima Eu não sei se isso é 1 milhão e 900 mil É isso mesmo É 1 milhão e 900 mil pontos Foi superior à pontuação do cara que pegou o Top Rank na Season Passada Então ele fez uma pontuação muito, muito alta Com esse Alquid, beleza pessoal? Então eu não vou me prolongar mais tanto Já falei pra caramba Vou deixar ele explicar pra vocês aí E a gente volta já já com as partidas, pessoal Eu sou o Mejo da Opressores e estamos aqui novamente Dessa vez eu vos trago o Top 1 do Alquid Verde Antigo Almirante da Marinha, né? E atualmente Pirata do Barba Negra Que viagem é essa, véi? É... O personagem em si é bem divertido É legalzinho de usar O efeito de congelamento É da hora de se ver É bem bacana ver os caras congelados As tags que ele possui É de ataque, logia e novo mundo, né? Esse Power User aqui Só serve pra dizer que ele é um usuário da Akuma no Mi Mas não afeta em nada não Quanto ao suporte pra usar nesse personagem Eu recomendo muito ter a tag Novo Mundo Full, né? Chapéu de Palha E Paramecia Creio que seja Paramecia que aumenta o crítico quando tem pouca vida É... Atualmente o meta tá muito vermelho, né? Ele tem muita dificuldade nas partidas de hoje No S+, e no início do SS até que tá de boa Mas a partir do momento que você sobe Faz 3 mil discorres É... Fica um pouco difícil pra ele Porque aparecem muitos personagens reds Tem aí o Zoro Tem o God e o Sop E principalmente os novos Lau E Ki de Onigashima, né? Que acabam com qualquer verde Até com o Roger aí, o Oden Então... Até que ele não está no seu auge, né? Quando ele veio ele tava bem melhor Mas agora que o meta tá muito vermelho Pode ser que você sinta um pouco de dificuldade de jogar com ele Mas... Ele ainda continua bastante interessante Continua bom Dá pra você matar a galera Salvar partidas e tudo E... Pô, tá o set dele Atualmente eu uso 2 Que no caso É esse setzinho aqui dos 3 Lufs Só que nesse caso aqui Ele vai tá com 70% de ataque E... É... Cadê? E 15% de dano extra Quando o inimigo estiver congelado Além de 18% de HP Essa 30 aqui É proveniente dessa medalha do Luce Que eu fiz com itens de evento Então talvez você não tenha Esses itens de 5% de dano Quando o cara tá congelado Nesse caso Eu recomendo você fazer 70% de ataque E 70% de vida Não recomendo defesa Pra esse personagem Eu acho que ele é bastante papel E ele já tem uma trait de anticor Que salva de... De danos altos Não... Não... Na verdade não compensa muito Você fazer defesa Porque não vai mudar em nada Ele vai continuar tomando muito dano Porque o meta tá vermelho E é muito melhor você fazer o... É... É HP Pô... Ataque e HP Né? Vida Ou talvez ataque E mais ataque Daquelas 30 medalhas de 300% de ataque Mas se você tiver Esses itenzinhos aqui De... De congelamento Né? Eu recomendo bastante você usar Porque ele aumenta bastante o dano O... O alquivo já tem uma treta De aumentar dano Com... Com congelamento E com... Essa medalha dando mais 15 Ela aumenta mais ainda o dano É... O outro set que eu uso Deixa eu ver aqui É esse aqui Grim Ataque HP Que é como eu disse É... Ele vai dar É... Vida e ataque Além de... Uma possibilidade de choque Né? De 6% Graças a... As medalhas do Enel Polo Ó... No caso ele tá com 70% de ataque Ou... 70% de vida 6% de choque Redução de dano É... Carregamento da skill 1 56% de ataque E 160% de ataque também Que quase dá 70% Eu diria que dá uns 68% Então ele vai estar aqui Com esses stats É... Quanto às skills dele A skill 1 Que é a principal Ice Age É... É um skill de carregamento Quando você segura Ele vai começar a dar Uns pequenas ondas de gelo E caminhar, né? Ele fica caminhando Você tem que controlar o direcional E ele vai congelando A galera que bate Quando tá carregado O dano é maior Quando não O dano é um pouco menor Ele sai congelando E depois dá um ataque no chão Que não congela Mas dá um alto dano O... O cooldown dela É um... Um pouco... Pequeno É... Se você levar em consideração Que quando você cai Vai reduzir bastante Desse cooldown Já a skill 2 É o... O do pássaro De jeito que ele Joga e congela o cara Por 5 segundos Essa skill aqui Também tem um cooldown Muito baixo E vai ser uma forma De você iniciar o combate Porque o Alkeji Ele... É um pouco... Problemático No quesito do efeito De congelamento Diferente de boa Hancock E de Hina Que ambas tem o efeito De petrificar E a Hina tem o efeito De baird Que é aquela Aurela preta Da fruta dela Nesses efeitos É... Eles são superiores Ao congelamento Do Alkeji Pelo fato de que Quando a Hancock Petrifica você Você não sai Do petrificamento Quando você toma Hit Ou algum skill Que não contenha Outro efeito Por exemplo Digamos que você Seja preso Pilarina Ou congelado Pela Hancock E tenha um Milhawk Verde Que lança Aquela skill Carregada dele Que dá 3 cortes Você vai receber Os 3 cortes Tranquilamente Enquanto durar o efeito Você vai ficar lá Parado de receber Os 3 cortes Já no caso do Alkeji O oponente Vai cair no primeiro hit Que receberia ataque básico Ou de skill Quando ele tiver congelamento Ou seja Quando você congela Um cara Você só vai Poder aproveitar O efeito Da trait dele De dar mais dano E curar Quando ele bate Inimi congelado Uma vez A menos que você Esteja usando A skill 1 Que vai congelar O cara várias vezes Aí beleza Nesse ponto aí O efeito dele É um pouco Um pouco mais fraco Do que o da Hancock E o da Hancock Mas de qualquer forma Dá pra você Abusar bastante dele Quanto aos traits dele Ele tem essa Primeira traitzinha De 10% de chance De reduzir o dano Recebido em 30% É legalzinho Dá pra salvar um pouco Ele também tem 5% de chance De congelar o inimigo Quando você é atacado Pelo inimigo Ele inutiliza O congelamento E por um período de tempo Quando você está usando A skill 1 Ele fica com um efeito Contra a Stag Ou seja Você não vai conseguir Derrubar ele Com alguns hits Mas alguns personagens Conseguem derrubar ele Com o terceiro hit E ele também cai Pra algumas skills Principalmente skills Knockback Essas coisas Mas quando ele está Usando a skill 1 Vai ser um pouco Mais difícil De você ser derrubado Pra garantir Que ele consiga Congelar uma grande área E carregar toda a skill A trait 1 aqui Ele vai dar mais 30% de dano No tesouro inimigo É uma trait Básica de Toda ataque A maioria dos ataques Tem E essa trait aqui É a trait Que faz você Continuar vivo Pelo menos Além da possibilidade De você congelar o cara Quando você é atacado Que no caso aqui Você quando estiver Com 50% a mais de vida Um de vida Vai ser deixado Não importa o dano Que você tome Isso aqui vai salvar bastante É por isso que Eu não recomendo Fazer muita defesa Porque não vai importar Os personagens vermelhos Dão muito dano Então o que vai salvar você É essa trait aqui Vai deixar você com um de HP E com esse um de HP Você pode congelar os caras E virar a batalha Essa trait 2 aqui Quando você estiver Atacando um inimigo Que esteja congelado Você vai dar 20% a mais de dano E recuperar a vida Em 5% Como eu disse Com aquela medalhazinha lá Você aumenta mais 15% É quase 40% 35% de dano extra Quando o cara estiver congelado Caso tenha medalha E quando você é derrubado A skin 1 vai reduzir O pulldown em 15% Ou seja É uma redução bem Bem legalzinha Para um efeitozinho Que você não precisa De muito para fazer É só cair Só tomar uns 3 hits E a boost trait dele É o crítico Dá 10% a mais Ou 20% Se ele estiver no boost 2 Quanto a jogabilidade Do Alquid Ele é divertido De jogar É legal Você vai querer Iniciar o combate A distância Com a skill 2 Você vai usar a skill 2 Para congelar o cara E ele vai ficar congelado Por 5 segundos E você já chega na skill 1 Caso dê para matar Com base Beleza Mas caso não Você já chega na skill 1 Dá para matar até roja com isso Você fica congelando Até o final da skill Mas tem que tomar cuidado Bastante com Tanto aliado Quanto inimigo Porque eles podem Atrapalhar você Para caralho mesmo Como eu disse O efeito de congelamento Dele sai com um hit Ou qualquer skill Que ele tome Com exceção da skill 1 Dele mesmo Então Você está lá Congelando o cara Um aliado pode vir E derrubar o cara E atrapalhar toda a sua skill E isso vai acontecer muito Então Você vai ter que Decidir se você Soltar a skill antes ou não Dependendo se tiver um inimigo Para atrapalhar você Ou um aliado Para salvar o inimigo Porque na maioria das partidas Os caras vão te atrapalhar Vão derrubar o cara Que você está congelando Então A menos que ele seja A menos que o seu aliado Seja outro alquij Você pode considerar Soltar a skill antes de carregar Para o cara não inutilizar Sua skill Ela também já vai dar Um dano considerável Tendo em base Que o cara vai estar congelado E vai receber os 20% de dano aqui Você pode usar Esse skill 1 também Em alguns Como é que se diz Alguns lugares Em que você começa a usar E quando você vai andando Você consegue congelar O cara meio que de surpresa Tipo Em escadas Em barrancos Quando o cara vai pular Mas Na maioria das vezes É mais considerável Você usar a skill 2 Para iniciar Você congela de longe Até que aí você Mantenha uma certa segurança Mas no calor da batalha Coisas podem acontecer Você pode perder a skill 2 Ou até carregar a skill 1 E nesse caso Você pode encaixar a skill 1 Normalmente mesmo Tentando congelar os caras Dá até para pegar Muitos personagens Muitos inimigos Você pode tentar rodar Para conseguir congelar Todos eles Mantenha eles em congelamento Até carregar a skill 2 total E acertar 2 ou 3 E também Dependendo da sua sorte Que o cara seja congelado Quando ataca você Você pode também encaixar Já a skill 1 Ou até mesmo a skill 2 No cara congelado Que vai dar um dano bem alto Devido ao aumento Os ataques dele São 4 hits Ele dá 4 tapas E os ataques básicos Dele não congelam Infelizmente Não entendi Por que a Bandai Fez isso Tenho em consideração Que até saiu Uma espécie de gelo Nos ataques básicos E como os ataques São 4 Já tiram Meio que A necessidade De você dar 2 ataques Parar e dar Mais 2 ataques Para dar 1 no hit Porque tem alguns personagens Que dá para você Em vez de dar O compo normal De 3 hits Você dá 2 E depois mais 2 O dodge dele É padrãozinho Mas é legal Dá para dar Um superfécie dodge Maneiro Não é igual O dodge do Katakuri reto Que é bastante curto O dele é um pouco longo Então é isso gente Caso vocês tenham Alqueijinho Desejem usar Vocês podem fazer Esse set Que eu indiquei Tanto o do Enel Quanto o dos 3 Luf Que vão ter Um carregamento Maneiro Na skill 1 É Você também pode Utilizar o suporte New World Para dar mais dano Nos personagens vermelhos E é isso aí Queria mandar um salve Aí para Galera da opressores Da minha aliança Também queria mandar Um salve Para o Vitão Da Corsarius Que ele caiu Ele caiu no meu time Em uma das partidas Gravadas Jogou Jogou muito bem Se não me engano Ele estava de Uroji E é isso aí Valeu aí ao Ruivo E fiquem com Os comentários do Ruivo E as partidas Valeu gente Então pessoal Vamos iniciar aqui As partidas Beleza Esse mapinha aqui Eu adoro esse mapa Então a explicação dele aí Foi fantástica galera Ficou uma explicação grande Porém eu aconselho demais Caso você já tenha pulado Aqui para as partidas Que vocês assistam Porque principalmente Se vocês querem Estar utilizando Esse alquijo Além de ele dar diversas dicas Sobre medalhas E sobre o personagem em si Ele fala bastante Sobre tudo no geral Nesse personagem Que eu acho que pode ajudar Demais a vocês Que querem utilizar o alquijo Outra coisa muito importante Sobre esse alquijo Que ele é um boneco De loja de battle points Então vocês podem Esse efeito de congelamento Eu acho muito bom Muito bom mesmo galera Todos os efeitos Nas partidas São bons Esse de congelamento É muito bom também O Luffyzinho aí Atrapalhando ele Querendo tapar aqui Sim mas voltando Se vocês querem Estar ocupando Um personagem de loja De battle points É muito fácil Vocês podem estar comprando Os fragmentos dele Diariamente 10 frags Então depois de um determinado Tempo você vai conseguir Colocar ele no level 100 Então esse alquijo Tem essa vantagem De você poder estar fazendo isso E isso é muito bom pessoal Também gostei muito Dos dois sets de medalha dele É como ele falou aí galera Às vezes pode não ser tão interessante Colocar defesa nesse personagem Porque ele vai ser papel De qualquer maneira Então pode valer mais a pena Você tá utilizando HP e ataque Então Ou aumento de dano Com congelamento Que é o que ele tá usando E ataque Que isso pode ficar bem interessante No personagem Beleza É mais uma dica muito boa Que ele passou Como vocês podem ver Ele é um personagem Que ele não tanca tanta porrada Como eu já disse pra vocês Como o próprio Mage Também já falou Ele não é um personagem Que tanca muito Isso é um problema Hoje em dia E outra coisa importante Pra falar É que ele mesmo falou Que o Meta Tá mudando já Pra vermelho Por quê? Porque tem muito Roger Tem muito Odem Muito boneco verde Apelando E eles tão lançando Uma sequência De bonecos vermelhos Muito poderosos Temos Zoro Temos Rob e Lucy Temos o novo Lau O novo Kid Então são bonecos Muito fortes E eles vão sendo lançados E vão mudando Aos poucos O meta E você tá vendo Muitos personagens vermelhos Quando você chega Um pouco mais acima Na rank Olha a estratégia dele Usou a skill ali Escondidinho Pra quando chegasse A galera fosse subindo A escada Ele congelasse O pessoal Então ótima estratégia Vocês podem ver Que ele tem um bom domínio Desse personagem É um personagem Que você não pode Estar muito no contato Direto com os adversários Porque você pode sofrer Essa trite dele De congelamento É uma trite muito boa Todas essas trites Como eu já disse De efeito São muito boas Isso é muito similar Ao efeito do Enel De deixar paralisado É a mesma coisa Só que aí O Enel é paralisado E aí é congelado E eu acho muito bom Outro set de medalhas Que ele mostrou também Que é o set Enel É outro set que eu aconselho Bastante pra esse personagem Porque ele meio que Aumenta as chances De você congelar o adversário Não congelar em si Mas às vezes você pode congelar Às vezes paralisar E isso vai te ajudar muito Já que ele é um personagem Que não tanca tanta porrada assim Então é bem legal Essas dicas Que ele passou aí pra vocês Eu acho que vão ser Extremamente valiosas Pra que vocês possam estar Se querem evoluir O seu Hawkeye Possam estar melhorando No combate com ele Beleza pessoal Então já vamos aqui Direto pra segunda partida Vocês viram ali Que ele jogou muito bem Naquela partida O Hawkeye é um personagem Que ele sofre um pouco Por esse fator De ele ter pouca vida Não é um fator De ter pouca vida É um fator de morrer fácil Que a maioria dos personagens Hoje em dia Principalmente o atacante O corredor tem isso né Os únicos que tankam um pouco mais São os defensores Isso é bem complicado Hoje em dia E já vem o Garp Aí pra cima dele Ele já fugiu aí né Padrão Ó Esse skill do Garp Galera Arregaça demais É por isso que eu odeio o Garp Se vocês também odeiam o Garp Deixem a hashtag aí Eu odeio o Garp No Bounty Rush Aí nos comentários Pode deixar a hashtag aí Eu odeio o Garp No Bounty Rush Vamos ver se o Carlos vai ver Essa hashtag aí Vai ficar pistola aí Vai ficar pistola nos comentários Vai Surra esse cara aí Surra esse cara aí Olha olha Isso é lindo galera Vê um Garp assim ó Ó que delícia Pra que agredir Não tem necessidade isso Vai espanca Espanca ele aí Espanca Ai 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 Pra quem acompanha as lives Você vê que a galera Vem pra cima Com os Garp Pisar pelando em cima de mim Então eu odeio o Garp Pessoal O personagem mais odiado do jogo Eu gosto do personagem do Garp Em si bastante Mas no jogo aqui Garp é a rivalidade né Com o meu Barba Branca Então tem que espancar os Garp Se você ver um Garp na partida Pessoal pode espancar Pode espancar sem pena Então vocês podem ver galera Que esse efeito de congelamento Foi paralisada Esse efeito de congelamento No caso o personagem oposto A ele que ele tava enfrentando ali Tinha as medalhas do Endel Que paralisou ele Mas vocês podem ver Que esse efeito de congelamento Muitas vezes Double kill aí Foi finalizado pelo Roger Esse efeito de congelamento Auxilia muito ele nas partidas No caso a Trite dele De congelamento né Porque as vezes ele vai apanhar Quando ele vai levar o golpe Ele congela o adversário Isso é muito bom Você previne o dano Que você ia tomar Além de que Como ele tem dano aumentado Em quem tá congelado Isso é muito bom Vai surrar o Garp de novo Surra esse Garp Ai agora o Garp Deu um dodgezão lindo hein Essas knockbacks são foda Então pessoal Esses efeitos de congelamento São muito bons Porque as vezes salva muito Nas partidas E isso auxilia muito No combate contra a Roger Essa skill 1 Tem um dano muito alto Afinal que ele enfrentou o Roger Em diversos momentos Nas partidas Então se ele conseguir Acertar um combo De jogar o pássaro de gelo No adversário E paralisar E depois chegar com a skill 1 Congelando ele Ele pode matar vários Rogers Entre outros personagens De uma vez Porque as skills Desse Alkid sim São muito boas Apesar dele ser um personagem Que ele não é tão tanque Hoje em dia As skills dele em si São muito boas Ele tem threats Bem interessantes E é um boneco de loja Como eu já disse Vocês podem estar upando Com uma boa facilidade E o Mage salvando A partida aí No final hein galera Então pessoal Como vocês puderam ver aí O Mage Ele é muito bom Com o seu Alkid Ele consegue destacar Bastante com os personagens Não só com ele Vocês viram na gameplay Do Bonchan E na do Magellan Que ele joga bastante Com diversos personagens Então Caso vocês não viram Aqui os top rankings Que ele já pegou Vou deixar os dois Linkados aqui no canal Pra vocês assistirem Depois que terminar esse vídeo aqui Beleza pessoal Dei uma passadinha lá Pra fortalecer o canal E também pra vocês Pegarem dicas Sobre esses outros personagens Queria estar dando Meus parabéns Demais 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 Ao Mage Por ter conseguido Mais esse top ranking E estar agradecendo demais Por ter mandado esse material Aqui pro canal Beleza Isso ajuda muito Com certeza ajuda demais Aqui o canal E também eu sei Que vai ajudar muita gente Que pretende estar upando Esse Alkid Porque ele é um personagem Que é bem irado É um personagem Que tem um dano Bem bacana E o efeito De congelamento dele Tanto das skills Como os de Trite São muito bacanas E você pode se divertir muito Utilizando esse personagem Na ranqueada Futuramente Logo logo No caso Quando eu parar de comprar Os fragmentos do Marco Barra esse Eu vou comprar os fragmentos Do Alkid Que eu quero deixar O meu no 100 também Eu curto ele Acho o personagem bem da hora Então galera Eu aconselho demais Caso vocês tenham Esse Alkid na conta Vocês podem estar upando Porque vocês não vão se arrepender Até porque ele está Na loja de Battle Points Gratuita Então vocês vão poder upar Ele com uma facilidade gigantesca É um personagem Que realmente vai Dar um realce Aí na sua conta Vai ajudar bastante Não é um personagem top tier Mas é um personagem bacana Beleza Então eu espero Que vocês tenham pegado Todas as dicas aí Que o Meiji deu Na parte comentada dele Foram dicas muito boas O vídeo vai ficar muito longo Então vamos estar finalizando aqui Beleza Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Parabéns mais uma vez Para o Meiji aí E muito obrigado Pelo material mano E também muito obrigado A todos vocês que assistiram Até aqui No geral É isso galera Amo todos vocês Valeu Falou Fui Então pessoal Como vocês puderam ver aí O Meiji Ele é muito bom Com o seu Top Rank E tá agradecendo demais Por ter mandado esse material Aqui pro canal Beleza Isso ajuda muito Com certeza ajuda demais Aqui o canal E também eu sei que vai ajudar Muita gente Que pretende estar upando Esse Alquiji Porque ele é um personagem Que é bem irado É um personagem Que tem um dano bem bacana E o efeito De congelamento dele Tanto das skills Como de trite São muito bacanas E você pode se divertir muito Utilizando esse personagem Da ranqueada Futuramente Logo logo No caso Quando eu parar de comprar Os fragmentos do Marco Barra esse Eu vou comprar Os fragmentos do Alquiji Que eu quero deixar O meu no 100 também Eu curto ele Acho o personagem bem da hora Então galera Eu aconselho demais Caso vocês tenham Esse Alquiji na conta Vocês podem estar upando Porque vocês não vão se arrepender Até porque ele tá Na loja de Battle Points Gratuita Então vocês vão poder Upar ele com uma facilidade Gigantesca É um personagem Que realmente vai Dar um realce aí Na sua conta Vai ajudar bastante Não é um personagem Top tier Mas é um personagem bacana Beleza Então eu espero Que vocês tenham pegado Todas as dicas aí Que o Meiji deu Na parte comentada dele Foram dicas muito boas O vídeo vai ficar muito longo Então vamos estar finalizando aqui Beleza Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Parabéns mais uma vez Para o Meiji aí E muito obrigado Pelo material mano E também muito obrigado A todos vocês que assistiram Até aqui No geral É isso galera Amo todos vocês Valeu Falou Fui Fui Fui